A Secretaria Estadual de Transportes precisa de 600 milhões de reais para investir em um projeto de segurança viária. A informação foi passada pelo secretário Carlos Osório durante a audiência pública conjunta das comissões de transportes e defesa do consumidor da Alerje, que discutiu os últimos acidentes ocorridos na supervia. Segundo Carlos Osório, a secretaria já solicitou esse valor ao governo federal e aguarda a resposta. O secretário informou que os 600 milhões de reais vão ser investidos principalmente em reforma de trilhos e retirada de passagem de nível. A supervia precisa de dar um novo passo, o sistema ferroviário do Rio de Janeiro precisa de novos investimentos, principalmente na segurança viária, ou seja, na eliminação de passagens em nível, principalmente na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e também na renovação dos trilhos, desses 270 quilômetros de trilhos que são muito antigos. Então, nós elaboramos um projeto, solicitamos ao Ministério das Cidades uma verba de 600 milhões de reais do PAC da Mobilidade para investir no nosso principal meio de transporte. Havia um compromisso do Ministério das Cidades de liberar 100 milhões de reais nesse ano de 2015 e o restante em duas parcelas em 2016 e em 2017. Por conta do contingenciamento dos orçamentos do governo federal, nós não recebemos ainda a confirmação da liberação desses recursos esse ano. Porém, eles são fundamentais, porque com a compra dos novos trens e com os investimentos que estão sendo feitos em estações, nós precisamos agora partir para a melhoria da via permanente para dar mais segurança ao passageiro e melhorar a qualidade do serviço. Durante a audiência pública, o secretário comentou os últimos acidentes ocorridos na supervia. No dia 5 de maio, 1.800 passageiros desceram de um trem que descarrilou em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, sem a ajuda de funcionários da concessionária, e caminharam por até 4 quilômetros pelos trilhos. Em janeiro, um acidente entre dois trens da supervia no ramal Japeri deixou mais de 100 passageiros feridos. Nossa preocupação com o acidente de janeiro, onde houve um conjunto grande de vítimas, mais de 200 vítimas, foi, num primeiro momento, o atendimento às vítimas e, num segundo momento, chamar a supervia e obrigá-la, junto com a Defensoria Geral Pública, a fazer um termo de ajustamento de conduta para o ressarcimento às vítimas. Três dias após a ocorrência do acidente, esse termo de ajustamento com a Defensoria Geral Pública do Estado está vacinada e hoje nós temos mais de 200 passageiros indenizados, acabando aquela via cruzes na Justiça, que, infelizmente, os passageiros ficavam submetidos no passado. Com relação ao acidente mais recente em Nova Iguaçu, no início do mês de maio, nós determinamos a supervia, uma revisão nos protocolos de atendimento, em casos como aqueles em todas as estações, treinamento das equipes, pois, na nossa avaliação, houve uma falha grave das equipes operacionais em Nova Iguaçu, que não atenderam os passageiros que ficaram no trem, gerando um inconveniente muito grande, não apenas para esses passageiros, mas também uma paralisação no sistema, o que é injustificável. Segundo o representante da supervia, na ocasião do acidente em janeiro, foi firmado um acordo com 250 pessoas envolvidas no acidente, e o valor dessas indenizações chegou a um milhão de reais. Já em relação ao acidente mais recente, a supervia está trabalhando na melhoria do atendimento ao usuário. Com o acidente de Juscelino, a supervia pegou todo o corpo técnico, seja jurídico, psicológico, assistente social e de médicos, deu atendimento desde o momento do acidente, tanto que teve uma equipe que dormiu no hospital da posse, até hoje, hoje o atendimento continua sendo prestado. E hoje em Nova Iguaçu, a supervia está fazendo toda uma investigação interna para ver por que o serviço não foi prestado em sua plenitude. A supervia tem um plano de investimento até 2020. Ela já investiu mais de um bilhão de reais antes do previsto, e eu acho que o grande investimento recente agora é a aquisição de dormentes de concreto, que manda mais conforto, estabilidade e durabilidade ao sistema. A Getransp informou que multou a supervia em um milhão de reais por causa do acidente ocorrido no começo de maio. O conselheiro da reguladora disse ainda que a principal preocupação da agência é com a melhoria do transporte público para o usuário. O acidente que nós apuramos, que houve falha do maquinista no cumprimento das normas estabelecidas, mas ele é um funcionário da supervia e ocasionou um grave acidente. Por conta disso, nós aplicamos uma multa de um valor rigoroso e significativo, de forma a evitar que novos acidentes venham a ocorrer. O importante que eu quero deixar aqui, e eu acho que é o objetivo dessa audiência, de que a multa é uma forma de penalizar a concessionária no caso de descumprimento. Mas o que nós estamos buscando é, fundamentalmente, o atendimento ao usuário. É isso que a agência tem procurado na sua fiscalização diária, é fazer com que tanto a supervia, quanto o metrô, quanto o barcas, melhorem a forma de atender o seu cliente, o usuário, e deixar mais satisfeito com o serviço. O presidente da comissão de transportes pediu informações sobre os investimentos feitos pela supervia para saber se a concessionária está cumprindo o contrato. Eu já até pedi uma cópia do contrato de concessão e quero ver esses trens que eles falaram que compraram, que foram 20 trens. Até agora não vi nenhum, não chegou nenhum, não saiu na imprensa, não saiu nada. Então, eu estou oito anos na comissão de transportes e nenhum desses empresas, concessões de transporte de massa com umas barcas, como o metrô e a supervia, nunca vi eles cumprir a parte deles dentro do contrato de concessão. Então, isso vai ser cobrado, porque é necessário que eles investem também, porque eles ganham muito dinheiro com a exploração desse contrato de concessão. Por que não eles fazerem a parte dele conforme combinado no contrato? O presidente da comissão de defesa do consumidor cobrou da AG Transp que a agência notifique ao judiciário que a supervia não realizou o pagamento da multa estipulada em uma ação civil pública movida pela comissão em 2012. O que me fez surpreso foi a questão da agência reguladora AG Transp não saber da liminar a ação civil pública da comissão de defesa do consumidor que dá multa ao judiciário de 20 mil reais a cada seis atrasos. Então, a agência não tinha conhecimento dessa liminar, não tem o controle e não comunicou o judiciário desde 2012. Então, é com tristeza que eu vi isso e espero, eu tenho visto que a agência tem melhorado. Mas eu acho que o trabalho da supervia, principalmente nas estações da Baixada, tem que melhorar muito. Continuamos com o problema na acessibilidade dos portadores de eficiência. Quem vai à estação de Nova Iguaçu ver os dormentes deteriorados, que isso pode ter causado descarrilhamento. Então, a minha avaliação é que é importante o parlamento participar como nós participamos, uma ação conjunta da comissão de transporte. Eu acho que foi proveitosa essa reunião, essa audiência, para que possamos cada vez mais cobrar a supervia e a agência reguladora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho